tá biscando, tá gravando, senhores lembro do vlog na área mais uma vez saindo daqui rápido, não fica muito parado não fica na saída da cidade vamos testar hoje 16,43 em relação da 150 na 160 tava apenas com o peão 16, mas achei curto 3, 2, 1 gravando, isso mesmo senhores, achei curto achei curto, eu sou meio doido os caras usam com o mando, e aqui o peão 16 Apenas esse kit de 90, pião de 16 Eu com a moto original só com escape Achei curto Sou doido mesmo Vamos iniciar os GPS aqui Vamos ver se vocês vão marcar certinho Que eu estou achando Eu coloquei o speedometer também Speedometer é de sempre, padrão painel Mas o GPS, por que? Eu estou achando Que essa moto Está marcando, o painel está marcando que nem GPS Vamos testar aí para ver Está na tela para vocês aí Vamos testar nesse trecho aqui Trecho curto, depois vamos no nosso trecho de top speed Na ladeirona Que eu não quero ficar fazendo esforço para ficar limitando essa moto aqui Mas primeiras impressões, senhores Eu não notei perda de torque Considerável Achei até ficou melhor Estamos preparando para correr com o Matheus Coroa 38 Marcando aqui no GPS Está uma beleza Terceirinha Olha o pezinho Quero o pezinho Aqui é uma subida Vamos ver se é marcando que nem GPS Não está ruim Lembra Uma original da 128 Aqui é reta ainda Estou de quarta Aqui é subida Agora planilho Leve descida com a subidora 126 127 128 Olha Se ela deu isso mesmo Uma original corta nisso Se for igual ao GPS Se estiver marcando certo aqui Deixa eu ver 141 aqui No painel É isso mesmo Praticamente isso mesmo Deu aí seus Igual a moto original Que dá 142 141 Deve ter dado 127 GPS Deve ter quase igual ao GPS mesmo Aqui o O painel Interessante E ali vocês vão ver É um trecho É uma subida É reta Já estava dando bom Uma leve descida Já subida Não é ladeira Não tem ladeira Nem nada É ruim até lá ser plano Ali é mais subida A moto está boa Com 1643 Agora vocês pegam essas ladeiras Aqui ó Aqui é reta ainda Ó É tirando um trecho Que deve fazer top speed Ó Mas já está bom demais Ó Ó Lá É reta ainda Ó Lá você tem que esticar Bem a guarda Engra tem quinta Ó Ó Agora baixada Ó Eu vou ter que frear antes Ó Ó Ó Ó Ó 134 Trechinho rápido Trechinho curto Quanto que deu de painel Com certeza 148 Senhores A motinha está boa Espero que eu não tenha Parado o painel aqui Que eu apertei sem querer a tela Vamos fazer o teste de qualidade Vamos fazer o teste aqui Deixa eu ter que cortar Porque eu fui pegar com a mão Acabei errando Aí Agora vai 136 137 138 139 140 141 E não cortou Não cortou Vamos virar ali É pra dar mais ou menos E sair de GPS Mais ou menos Pra vocês terem ideia 141 142 É velocidade de 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 Twister CB Twister Não Twister Twister carburado Dá mais Original Original Vamos virar ali Também eu deixei cortado Lá em cima demais Senhores Caguei no pau 157 157 Faltou um quilômetro Pra cortar aí Vai dar 158 Hoje já estava no pico Pra cortar ali E ela já não foi lá Achei maravilhoso Sua relação Perfeito Perfeito Deixa eu dou aqui A tela aqui Isso Experiência Eu vou disparar aqui Perfeito Desparar o Gild 157 Speedometer Desparar aqui Que aqui não está tendo movimento Ainda bem Vem alguém atrás Deixa eu sair correndo Eu sei que Tem um nego chato Que está no meu saco Parando pela pista Tá um 5'7 Não, não preciso gravar mais Caramba Estou gravando dela de novo Senhores Sou um gênio Isso Não, obrigado Será que gravou tela Deixa eu ir lá na galeria Porque O meu celular Está mais para lá Do que para cá Gravou Mas caguei no pau Naquela saída lá Deixa eu ver 150 50 E 4 57 Deu 57 57 Né 45 57 É isso mesmo O painel está marcando Praticamente igual ao GPS O que vocês veem aqui Não parece nem de GPS GPS Se eu for na tela Vocês vão ver a precisão Se tiver um erro É um Quilômetro Um Praticamente igual ao GPS Igual agora Deu igual ao GPS Mas ficou muito boa Ó Ó Ó Uma 150 Boa 122 Ó Ó Passou de original Ó Aqui é mais velocidade Que o original Ó Ó Incrível Brilhante É isso Aprovada Senhores Para mim Ficou melhor Com essa configuração Agora Esperar o dia certo aí O Matheus estava combinando Comigo amanhã Mas não deu certo Talvez seja hoje mesmo Vamos ver o dia Que vai dar certo Eu pego É Das duas Eu contra uma Fá 160 De 2022 Com um Dory Essa aqui está com fortuninha Né Que é o Fá Com o melhor custo-benefício Certo Valeu então Muito obrigado Apelar sua atenção Para que tenha gostado Fique com Deus E até o próximo vídeo Boa